Música Inicialmente, como se propõe o projeto Nomes do Nordeste, a gente fazer aqui um bate-papo sobre o início de tudo na sua vida musical. Me parece que o cordel veio bem antes do rock, através da biblioteca do Sr. Oscar. Não é isso? É, procede sim. Mas não só o cordel, vieram também antes. Antes do cordel vieram as músicas clássicas. Eu comecei, meu primeiro instrumento, na realidade, foi piano. Comecei a estudar piano com cinco anos de idade, porque eu gostava muito de música e minha mãe comprou um piano. E eu comecei a fazer muito barulho dentro de casa. Para desespero, meu pai, que trabalhava o tempo todo, mas eu gostava também muito de música. Ele começou a me ensinar que, para uma pessoa trabalhar em qualquer área, precisa se informar muito. E talvez seja essa coisa que mais me emulou e me fez gostar de música, também, além dos livros que ele tinha muito. Meu pai, para quem não conhece, o nome dele é professor Oscar Costa de Souza, professor, diretor de colégio. Minha mãe, Marista Soares Costa Souza, também professora. Então, eu fui aluno deles, assim, durante muito tempo. Aprendi o que realmente significa a vida. E, para fazer um trabalho, a gente tem que estudar bastante. Então, nesse lance aí, eles tinham uma discoteca muito grande, e, ao mesmo tempo, além dos livros, que eram muito amplos, que ia desde a literatura de cordel, dessas de folhetos de cordel, mesmo de feira, até os grandes clássicos. E isso daí tudo foi me dando essas informações que, depois, com algum tempo, eu fui transformando em músicas. Por falar em música, o que você ouvia nessa época? Eu sempre escutei de tudo, Nelson. Assim, foi uma... Naquele tempo, as rádios brasileiras, elas tocavam uma grande quantidade de músicas sem ser setorizadas. Não tinha, assim, a rádio de rock, a rádio de sul, a rádio de samba, a rádio de pop, como hoje em dia existem. A gente tinha uma quantidade muito grande de informações, e as rádios abriam espaço para todas as músicas. A gente escutava junto Beatles, como Vicente Celestino, Orlando Silva, cantadores do Nordeste. Então, essa quantidade de informações faziam com que a gente abrisse mais a cabeça da gente para todas as percepções de sons. A partir daí, você ouvindo todo esse acervo fonográfico no rádio, quando veio o violão e as primeiras ideias para passar a compor a partir daí? O violão já vem bem depois. O violão vem mais na época de adolescência, na época das primeiras serenatas para namoradas. Porque a gente tinha a nossa turma lá no bairro de Fátima, e, coincidentemente, lá no bairro de Fátima, teve uma quantidade muito bacana de pessoas que se ligavam à música. Eu morava numa quadra, o Fagner noutra, o Nerício noutra, o Jackson Figueiredo noutra. Então, é a nossa turma. E, uma vez, a gente, combinando as serenatas, o meu instrumento basicamente era o piano. Eu falei, bicho, não dá para eu fazer a serenata. Aí, o Nerício falou assim, não tem problema não, meu pai tem uma caminhonete, a gente bota o teclado em cima. Aí, depois disso, eu resolvi procurar um instrumento mais portátil, um violão. E, no violão, eu fui autodidata. Foi começando a pegar aquelas coisas que eu já sabia do piano e transformando para os acordes do violão. Qual foi a primeira audição, assim, dos discos de rock, principalmente dos Rolling Stones e dos Beatles? Rapaz, para mim foi um susto incrível, né? Não resta a dúvida que, principalmente, os Beatles... Eu gosto dos Rolling Stones, mais ou menos, assim. Eu gosto de Satisfaction, né? Algumas coisas assim. Mas os Beatles, eu acho que é impossível, a maior parte das pessoas, mesmo aquelas mais jovens, que não estavam ainda, talvez nem nascidas no tempo que os Beatles começaram a fazer as primeiras músicas, não gostarem de sua sonoridade, de suas ideias de letras, enfim. É um banho de música. Inclusive, vocês não sabem, mas uma vez eu encontrei rapidamente com o Mr. George Harrison, e ele me disse, eu encontrei no Rio de Janeiro, 78, para ser mais exato, lá na gravadora Warner, na WA. E quando eu soube que o Beatles está lá, eu fui lá de fã mesmo, assim, leva um disco, sabe? Entregando para ele, ele, assim, já conheço a música. Eu achei isso aí de uma coisa muito legal. Eu entreguei uma música que tinha um pavão misterioso, e eu me lembro que depois de um ano e pouco, ele, naquele disco que tem uma mão, não tem um disco dele que tem uma mão. Living in the material world. Exatamente. Ele botou um maracatu lá. E como é que era a juventude, a efervescência da música, nessa época em Fortaleza, você já tocando violão, e a jovem guarda, e a bitomania no mundo inteiro. Aqui em Fortaleza, como é que era essa atmosfera musical? Outra pessoa que a gente escutava muito nessa época era o Evaldo Gouveia, um grande compositor e autor cearense, através das músicas cantadas pelo Altemar Dutra, pelas músicas mais românticas, mas de uma sensibilidade muito incrível. Então, a gente sempre misturava tudo. Sempre fomos vários grupos, na realidade, porque não existia somente esse pessoal do Ceará, eram várias. Ednardo, e as primeiras reuniões no polo irradiador do que veio a se tornar o pessoal do Ceará, que era o Bado Anísio, o Balão Vermelho também, e a Escola de Arquitetura, o Diretor Acadêmico, onde Fausto Niles chegou, inclusive, a morar lá. A gente, na realidade, se encontrava muito mais, eu, pessoalmente, eu ia mais no Bado Anísio, às vezes no Estoril, fui umas duas ou três vezes naquelas tertúrias etílico-musicais lá da Escola de Arquitetura, mas a gente ficava tão embriagado que não conseguia escutar música nenhuma. Era mais pelo prazer do encontro, da amizade, e era um tempo muito difícil, vocês sabem, nós estávamos na época em plena ditadura militar, e um ajuntamento de mais de três pessoas já era considerado suspeito. Então, foi uma época super prazerosa, e, ao mesmo tempo, muito interessante, com um certo grau de dificuldade, de a gente saber como driblar essas coisas todas, porque, na realidade, a gente quer fazer música. A gente queria fazer música naquele tempo e continua querendo até hoje. Hoje em dia, por exemplo, nós não temos mais a ditadura militar, tem a ditadura econômica, a ditadura dos cartéis musicais, as ditaduras dos meios de comunicação de massa, enfim, mudou de nome, de aspecto, mas continua sendo, de uma certa forma, bastante delicado essa coisa de fazer música no Brasil. Você falou aí nos meios de comunicação de massa, queria que você contasse também um pouco da história das famosas apresentações nos programas da TV Ceará, e também as suas participações nos festivais de música aqui em Fortaleza e depois já no Recife. A TV Ceará, e não é essa TV Ceará hoje que a TV educativa, existia a TV Ceará dos diários e rádios associados, que fazia parte daquela, de um grande conglomerado de jornais. Seria a Rede Tupi, a Rede Tupi, a Rede Tupi, exatamente. E naquele tempo, por incrível que pareça, parece que o pessoal tinha a cabeça mais aberta do que nos tempos de hoje, o pessoal que comanda esses meios de comunicação de massa. Eles abriram um espaço maravilhoso na TV Ceará, uma média de uns 3 a 4 programas exclusivos, só para o pessoal, compositores daqui do Ceará, mostrar seus trabalhos, mostrar suas músicas, suas letras. Tinha movimento de teatro ao vivo, o pessoal levava peças clássicas como Oliver Twist, não sei o quê, Morro dos Ventos Uivantes. Mas eles faziam isso aí ao vivo lá. É, justamente. É, ao vivo. Nesse tempo aí, sentiam o Vídeo Alegre, que era com Renato Aragão, Américo Picanço, e uma porção de pessoas assim dessa área de humor. E todos feitos por pessoas, por artistas aqui do Ceará. Eu acho que a TV Ceará foi de uma fundamental importância para que tudo o que aconteceu naquele tempo desaguasse até hoje, nos dias de hoje. E aí E aí E aí E aí Obrigado.